Olha só pessoal, que maravilha pessoal, estou aqui no Moda Centro Santa Cruz no setor amarelo trazendo novidades para vocês aqui. Temos calça em tactel pessoal de 15 reais, temos calça no tecido chip aqui de 20 reais. Olha só que maravilha, calças de malhas, shorts masculinos, tamanho MG e GG. O telefone que eu passo está aqui, 81 Pernambuco, 9 da frente, 95, 15, 88, 70. Olha só essas calças que são bonitas aqui. Aqui ó, no tactel pessoal de 15 reais, no tecido chip aqui bastante procurado, caiu no gosto todo, de 20 reais aqui ó, uma maravilha. Pessoal, o nosso forte aqui é calças e também pessoal, a gente tem no shorts, assim que vocês preferirem os shorts, é só você mandar um oi no zap que a gente manda as fotos dos shorts aqui que são bonitas demais. Nesse mesmo tecido aqui pessoal, nesse mesmo tecido. Um precinho ótimo demais, você não se surpreender pelo preço do short, muito bom. E não, a partir de quantas peças, pedindo-me para entrega, para excursões? 10 peças já está enviando. Pronto, é excelente. Pessoal, 10 peças a gente já está enviando para os 4 cantos do meu Brasil, tá bom? Então é isso. Olha só o nosso cartão aqui, tem um vídeo rápido, curto, mais direto. Calças de malhas, shorts masculinos, tamanho MG e GG. O telefone escolhido foi esse, 81, Pernambuco, 9 na frente, 95, 15, 89, 88 e 70. Modo de sensação é com o setor amarelo, rua H e box 61. Então está aí a informação. Pessoal, lembrando, ao comprar, eu pedi para descobrir através desse canal, para a gente que é o canal do nosso conhecedor hoje. Leve esse tempo para quem está começando a montar a sua loja, gastar o dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, a gente é o do bar de acesso na extracção, tá bom? Então é isso. Vem ganhar dinheiro para a gente aqui. Estamos esperando, doido, para fazer aquela entrega. Só esperando o nosso telefone tocar. Então liga e vem ser feliz aqui. Lembrando, as calças, no tecido tactile e no tecido shippa e com bolsa. Então é isso. Cuide que é meu dinheiro.